Então meninas, voltei. Vou mostrar como que é a carimbada dos meus carimbos que eu fiz ontem à noite. Vou começar a fazer aquelas rosinhas vazadas. Vou mostrar um por um aqui que é melhor pra vocês verem. Fiz essa daqui que é a zata da borboleta de lado. Essa aqui que é a florzinha de canto. Só pra fazer um detalhe nas rosas. Essa aqui que é uma margarida, só que é um pouquinho menor. Ela tá até meia sujinha. Tem essa daqui. O lacinho. Então meninas, fiz esse lacinho. Olha, esse lacinho aqui. Ele é redondinho. Fiz esse coraçãozinho. Que é a primeira vez que eu faço coração. Ó. Vou mostrar de dois em dois que é mais rápido. Fiz outra asinha de borboleta que sai muito aqui na minha cidade. Ó. Isso aqui é uma pétala. Pra quem tem dificuldade de fazer as pétalas. É, tenho essa daqui. Essa florzinha aqui. Fiz duas. Uma pequenininha. E uma um pouquinho maiorzinha. Tá vendo? É coisas de detalhe, gente. Fiz esse aqui também. Que ele é um pouquinho maior. Assim, um pouquinho mais... Deixa eu ver. Cadê ele aqui? Aqui. Não. Maria, é tanto carinho que eu já me perdi. Aqui. Ele é um pouquinho mais grossinho. Que o outro. Tá vendo? Ó. E tenho esse aqui, que é a margaridinha também. Fiz essa borboleta. Olha. Tá vendo? Fiz essa também aqui. Fiz duas, na verdade. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Fiz duas. E esse lacinho de quadrado aqui. E a asa da borboleta um pouquinho maior. Agora eu vou mostrar pra vocês a carimbada de cada um. Tá aqui com minha caixinha de leite. Minha tinta. Eu tô usando... Gente, pra fazer desenho de unha, eu indico essa tinta aqui. PVA Fosca. Que ela é mais pigmentada. Um pouquinho mais grossa do que a de tecido. Então, bora lá. Ó. Não pode ter muito. Ó. A minha já secou. A minha tinta. Pera aí. A tinta não pode tá... Muito grossa. Vou botar uma gotinha aqui. Fica melhor... De carimbar. Enquanto eu falei com vocês, já secou, entendeu? Aqui é assim, papo. Ó. Tá vendo? Sai perfeita. Essa pequenininha aqui. Fazer uma do lado da outra. Olha. Essa... Única pétala aqui. Deixa eu ver. Saiu errado. Porque eu peguei da tampinha. Ó. Essa única pétala. Tá vendo? Dá pra fazer várias coisas com ela. Dá pra ver, né, gente? Essa aqui, ó. Tá vendo? Tchau. Já é... usou... Tchau, tchau. A borboleta, a florzinha de canto, a rosinha, que eu ensinei no vídeo anterior pra vocês. Essa aqui saiu errada. Gente, deixa eu falar pra vocês, essas florzinhas aqui, ó, na hora que você carimbar ela, você já tem que limpar ela com uma escovinha velha mesmo. Porque ela fica... Ela fica com uma acumulação dos lados, tá vendo? Aí você vai carimbar de novo, aí dá problema. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, mudei de cor de tinta, ó. Pra vocês verem melhor. Eu vi que essa aqui tá muito clara, hein, ó. Ó, também melhor vou mostrar. Eu ia ter feito isso logo, né, né? Olha a outra florzinha, ó. Olha a outra florzinha. Ó, olha a outra florzinha. que tem no carimbo, ó. Já atrapalha. Olha, gente. Limpei esse aqui. Porque ele tava sujo com a outra tinta. Olha. Esses dois primeiros porque tava sujo com a outra tinta e não deu pra fazer direitinho. Esse aqui não tem nada. Ó. E pra finalizar, esse aqui, que é o... Esse quadradinho aqui, que é o lacinho. Esse 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 aqui, que é o lacinho. Então, esse foi o vídeo dos carimbos. É o lacinho. E aí, que é o lacinho. E aí, que é o lacinho. Aí, você tem que mostrar isso aqui, né, Gatinha? O que você diz que caiu Que é da florzinha Vamos lá. Vamos lá. Vídeo feito. Deixe aí seu comentário, like, se inscreve no canal, ative o sininho e notificação. E é isso. Até o próximo vídeo.